Sou Tayana Sá, professora TI, faço parte do programa Anima Plurais e sou representante da Regional Nordeste. O projeto de extensão, intitulado como Produção do Conhecimento da Saúde da População Negra, nasceu da percepção de como o racismo potencializa as iniquidades em saúde e também pela deficiência das discussões sobre a temática nos cursos de graduação. Diante desse cenário, é necessário conhecer a construção da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra como forma de fortalecer a identidade negra positiva e garantir a efetivação da equidade do direito à saúde. Para alcançar os objetivos desse projeto, os extensionistas irão atuar de duas maneiras. Uma realizando análise soft, conhecida como matriz fofa, onde os mesmos irão analisar as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças de implementação da referida política nos serviços de saúde. e a outra fórmula da evolutiva comunidade será através da realização de podcast sobre a temática. Olá, meu nome é Juliana, sou aluna do terceiro período de medicina do UNI-BH, Faculdade do Grupo Ânima, e tenho muito orgulho de estar participando deste projeto de extensão, o qual tem como objetivos conhecer a política de saúde integral da população negra, promover a reflexão entre acadêmicos e profissionais de saúde sobre a necessidade de melhorias da atenção à saúde da população negra, identificar a necessidade de efetivação desta política nacional e promover o diálogo sobre essa temática com o fim de minimizar a falta de conhecimento desta política entre acadêmicos e profissionais de saúde. Oi, eu sou Maristela, eu sou estudante de Psicologia da Unisociesc, aqui em Joinville, em Santa Catarina, e eu vou falar um pouquinho sobre o Encontro da Fofa. Os encontros acontecem por meio digital e são divididos em dois momentos. O primeiro momento, os cursistas irão realizar embasamento teórico e reflexões sobre política nacional de saúde integral da população negra, PNSPN. Essa etapa do projeto se dará pela participação dos cursistas em rodas de conversas e com a participação de convidados e também com discussão no fórum da ULife. Olá, meu nome é Amara, sou aluna de Psicologia na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, e participo do projeto. Uma das ferramentas para a implementação do projeto é a Matriz Fofa, mais conhecida como Matriz SWOT, sigla em inglês. Para desenvolvimento dessa matriz, nós elaboramos um questionário com orientações da professora Tayana e também com base no conhecimento adquirido por meio das palestras. Essa matriz tem o objetivo de propiciar às instituições de saúde pesquisadas a possibilidade de perceber melhor como eles têm tratado a aplicação da política nacional de saúde integral da população negra e como eles podem melhorar essa aplicação. Então, nós vamos apontar pontos fortes, fraquezas, riscos e oportunidades de melhoria da implementação dessa política. Olá, meu nome é Dirlene Bicalho, sou estudante de fisioterapia do sexto período da UniBH do Grupo Anima. Faço parte do curso de extensão de iniquidade racial na saúde. A diferença que existe entre o atendimento de uma pessoa branca e de uma pessoa negra. Já tivemos várias palestras com várias pessoas, posso citar a Ana Clara, a Rosiane, a Juliana, a Gabriel, a Eliane e a Laurenice, que nos colocaram para pensar e ver que realmente precisamos melhorar nesse aspecto. Com certeza, ao final do projeto, todos da população em geral serão beneficiados, principalmente a população negra.